Comunidade Loco-Loco Suku Matahoi Watulari, Huesba Governo, Hadeia Estrada na Ponte. Comunidade Aldeia Loco-Loco Suku Matahoi Watulari, município de Viqueque, Manel Pereira, declara Comunidade difícil atolou o produto mais fã em mercado Watulari, tamba condição estrada leba da Itoba Watulari, condição at, inclui pontilha laque. Comunidade Aldeia Loco-Loco Suku Matahoi Watulari, município de Viqueque, Manel Pereira, Estrada, né, ou ponte, né. Chefe Aldeia Loco-Loco Luiz Miguel explica, Tempo Uda, estudante, sira-la-bele ba escola iha Watulari Atas, tamba taok mota. Watulari Atas, ii escola-musei sempeu, sempeu, semia a tua escola ba Watulari Atas, e depois mota kuano, uga amboto, mota tu, sira-tei sere la ba escola, e depois ii la ku, biran, ii dali makau atopar, governo, vele, eh, governo atuou e separe depois a dia estrada e a minha ponte. Administrador posto atular exorze soares informa, problema estrada no ponte ilha laque ineparte apresenta ao novo governo, maibela ir a solução. Distancia estrada husile badai tome posto Watulari, hamoto quilometro rua, polino pintu e arteteli.